Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja... Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixa o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Mas aí eu não quero personalizado não, né? Mas é qual? É qual que tem que escolher aqui? Eu, na dúvida, vai de... Olha os vídeos. Coloca no meu personagem aí pra eu tu ver. Coloca o meuzão aqui, tá ligado? E toca aquela, ó. Tira o personagem? Tá ligado, tá ligado. É, no meu. Já tá. Acostei milzão no RD. Eu tô ligado. É, cara feia, velho. Tem que apostar no meu mesmo? Gostei, cara. Ah, o meu também, ó. E esse tá ligado em mim? Sempre ficando no top 3. Pô, como que controla o carro no teclado? Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Segura o alt. Não, por quê? Galera, essa daqui, se eu não me engano, é a corrida do navio gigante, hein, mano. Eu vejo que não acontece nada. Esse que estiver na minha frente, vai ter certeza que ele vai tomar um totózinho e meio nessa turma. Ah, perdi o bicho. Nossa, é padrão, velho. Tem que ser padrão, mano. Olha os caras aí me batendo aí, mano. Olha os lindos. Ô, Eric. Filha da mão. Ô, misera. Rapaz, eu ainda esperei sair todo mundo pra não me derrubar. Para, para, Duque. Para, Duque. Ninguém tá vendo sua sacanagem, não, né? Ó, eu freio ainda. Freio, freio, cara. Mano, ele deu muito susto, velho. Nego roda e fala que foi sem querer, tá ligado? É. E eu ainda esperei, pô. Todo mundo passado. Eu? Eu tô em último, caralho. Eu esperei todo mundo sair, pô, pra não ter me confusão. Isso, figa. Peguei o caminho errado. Aí eu sou burro. Ah, não. Eita, caralho. Ó, tem um aqui na maldade aqui, ó. Tem um aqui na maldade. É o chefão aquele ali? Olha o Duque. Ai, caramba. Não, eu tô lá na maldade. Ah, tá aí. Eu tô lá no finalzão. É porque na hora que o Duque fez o baguizinho, você falou, eita. Eu pensei que era você. Não, é que apareceu uma onda aqui, né? Vá com a gente ajuda, mano. Tem ajuda? Não, tem vaga, tem vaga. Acho que sim. Ah, doido. Cuidado. Ai, de novo. Não. Ah, pegado. Mano, nem encostei. Tô na frente, como é que restaura? Não, eu quero o vácuo. Ai, meu Deus. Eu não pego vácuo não, mano. Só se tiver na reta. Pegar vácuo em curva é a pior coisa, mano. Segura o F. Segura o F. Não dá. Ô, 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 ô. Aureca, tá podido. Eu tô falando que você, nego, tá rodando. Olha o Duque jogando uma areca lá embaixo. Não, bem feito. Isso aí foi bem feito. É uma amarela com rosa. Isso aí foi bem feito. Rapaz, eu sou um cara que acredito na boa ídole das pessoas. É, eu não acredito na sua, não. Vou pegar a mão sem você. Porque você, velho, você todos os jogos de corrida, você me roda, mano. Mano, a gente tá tendo na vida. Eu não tenho certeza que não é de propósito, não, velho. Eu tenho certeza que é, mano. É que você é um cara muito sujo. É. Você faz de bom rosto, né, velho? Você faz de bom rosto. Rapaz, o importante é que eu tenho a minha concentração. Ah, tudo certinho tu passou. Maureco, você é tão sujo que você já trabalha episódios dos outros e fala que foi sem querer, mano. De tão sujo. Pera aí, velho. O que era pra ir, mano? Ah, velho. E eu do meu lado ainda. Esse filho não vai me rodar, mano. Sou eu, sou eu. Fica na paz. Não. Entendeu? Não vai na paz, não, que o Duque me rodou, tá? Tô ligado. Eu? É. Ixi, capotei, mano. Isso é macumba dos outros, né? Achou o Duque também que me jogou lá pra fora da pista. Ô macumbeiros. Quando? Não, foi por ele. Ei, desgrama. Vou ter que restaurar, mano. O carro não desvira nem a pau. Pera aí. Fui lá pra sete, velho. Porra. O que é que o Jerry falou? Qual a merda? Olha o Eric rodando os chapaques aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele está o tempo todo aqui. Pera aí, chapaques. Sincronamente não. Éguas. Éguas. Cavalos, pôneis. Mangalargas. Caralho. 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 a curva 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 dá dinheiro dá dinheiro mas não dá confiança igual o moleque tá vindo aqui agora no vácuo e vai me rodar e vai falar que foi por você querer quer ver não sei o lúcio do carro em roda ele tá vindo tá batendo da hora ele tá passando na esquerda viu eu vou tentar te passar não existe não aqui não tem lei de trânsito não vai para a esquerda aí vai para a esquerda aí eu não tenho lei de trânsito não tem lei de trânsito ai porque eu fiz merda nossa quase que foi de beijo ali é o comboiozão que tá vindo aqui eu sou o mais limpo aqui eu sou o que eu tô mais cagado pegou a Thamma pegou a Thamma pegou a Thamma pegou a Thamma não não mano na moral eu sou muito azarado em corrida mano galera nessa curva aí é nessa curva aí galera porque tipo assim eu tava em primeiro errei uma vez me ferrei aí agora não errei nenhuma vez até agora tchau cara você é muito sujo você viu né Lucão tu fez mano eu sou um roxo mato caralho que maluco eu sou rei para o chumaro pegamos no navio de carro mano e o roxo mato e o roxo mato e o roxo mato mas isso galera eu sou o roxo mato e o roxo mato ae mano o cof o que foi o lixo o que foi isso que você fala o que o meu carro fez isso mano o que você sabe o meu carro rodou sozinho ah normal ué Não, ele caiu no chão e girou, tipo, ele não girou a roupa do piano, cara, ele vem parecendo um pião, tá ligado? Agora você tá em que posição, Chapax? Chapax, você tá em que posição? Ah, eu tava em terceiro agora nessa miséia, tava em primeiro, velho. Eu tava em primeiro, eu potei uma vez, eu fui pra oitava e até agora eu não errei de novo, isso que dá raiva. O cara errasse toda hora, né? Ó, isso aí eu senti uma maldade aí, tá? O Eric, eu tô vendo você me batendo, Eric, na moral. Nossa, meu, valeu pra você, roda o Eric. E a coquinha, o Eric fala, se mete não. Tem um que tá voando ali, quem que era? Caralho, Chapax, rodou o Rosinha ali, bonito. Não, eu tô na rica, rodou o Rosinha, se liga, tá? Faz ideia, me acusando aí, acusou não, hein? Ah, eu vi a matada, viu, o cara tá rodando na minha frente. Aí, ó, batei por cima ainda, ó. Caiu fora da pista, mano. Acho que é pouco, Fred. Rapaz, isso aí já é uma coisa que é problema seu, entendeu? Pegando o barco, né? Eu comecei o último. Chapax, né? Foi o último, Chapax? Tá doido, né? Não. Aí, aí, velho. Foi sem querer, Eric, foi sem querer. Olha a bagarana na droga. Rapetão no chão. Ó os caras ali pulando, ó. Tá colado aqui, hein, Lucão, viado. Sai! Queria fazer Velocicirão aos dois, caralho? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Flintado? Flintado não, isso aí tá errado. Isso tá errado, rapaz. Foi mal, rapaz. Isso tá errado. Roda esse moleque. Não, o sangue não sai na mole. Isso fez RB. Não, tá bagarão, não foi eu, não. Roda esse moleque. Esse moleque só chegou aí na... Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Você se fudeu. Quem fez isso, velho? Quem fez isso? Caralho, cara. Caralho, cara, mano. Quem deixou, velho? Quem deixou ele ganhar, velho? Você viu? Você viu? Quem deixou, velho?